O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ampliou o prazo do vazio da soja. O período mínimo obrigatório de ausência de plantas passou de 60 para 90 dias e a medida foi estabelecida para 21 estados. Acompanhe na reportagem. O vazio sanitário é o período em que não se pode plantar e nem manter vivas as plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento na área determinada e que os produtores de todo o país devem seguir durante o ano. Essa medida é uma das mais importantes para o controle da ferrugem asiática para tentar diminuir os impactos durante a safra seguinte. Nos últimos anos, o vazio da soja já vinha sendo adotado em 14 estados produtores e devido à importância, o Ministério da Agricultura ampliou para 21 estados e também aumentou o período mínimo obrigatório de ausência de plantas semeadas de 60 para 90 dias. Vale lembrar que a soja é o principal produto de exportação brasileira e a ferrugem asiática é considerada uma das mais severas doenças que incidem na cultura.